A humanidade como a conhecemos habita o nosso planeta há cerca de 200 mil anos. Durante esse tempo, várias nações gigantescas nasceram, atingiram o seu pico e, por fim, deixaram de existir. Cada uma dessas sociedades possuía um modo de vida único, com características próprias e costumes que despertam interesse até os dias de hoje. Para nossa sorte, a maior parte desses povos deixou para trás rastros de sua existência, em especial, artefatos arqueológicos que são estudados e analisados atrás de respostas que possam nos ajudar a desvendar os diversos mistérios que envolvem a riquíssima história do nosso mundo. Seja bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e, a partir de agora, você vai conhecer seis artefatos arqueológicos que foram encontrados durante escavações e que chocaram o mundo. Esses objetos e construções são capazes de demonstrar não apenas a inteligência, mas também o poder dos povos que habitavam o nosso planeta milhares de anos atrás. Vamos lá? Preparado para essa viagem? Então vamos! O Egito Antigo é uma das civilizações mais importantes da nossa história. Milhares de anos atrás, essa sociedade já tinha atingido conquistas que parecem atuais para a maioria de nós, como a criação de antibióticos e o desenvolvimento de sistemas de irrigação artificial. Além disso, como você bem sabe, eles foram os responsáveis pela construção de uma das maravilhas mais marcantes e enigmáticas do planeta. Como se esses avanços já não fossem suficientes para garantir o destaque dessa nação na história mundial, ainda existe a possibilidade de que os egípcios já usavam eletricidade milhares de anos atrás. Os que defendem essa ideia baseiam os seus argumentos em um artefato arqueológico encontrado na década de 30, em um vilarejo próximo à cidade de Bagdá, a capital do Iraque. Esse objeto se tratava de um vaso de cerâmica com cerca de 13 centímetros de altura que tinha em seu interior uma barra de ferro revestida por um cilindro de cobre. Testes também revelaram a presença de um líquido ácido no interior do artefato, que poderia ter sido vinagre ou até mesmo vinho. A ideia do uso de eletricidade pelos egípcios surgiram porque a interação de todos esses materiais é capaz de produzir uma corrente elétrica equivalente a 2 volts. De acordo com os pesquisadores, esse artefato data de aproximadamente dois séculos antes de Cristo. Ou seja, pessoas que viviam há mais de 2 mil anos poderiam ter usado esse objeto para produzir pequenas correntes elétricas e aplicá-las em seu dia a dia. E qual seria a utilidade dessas baterias? Bem, a teoria mais aceita defende que médicas usavam a eletricidade produzida por esses artefatos no tratamento de pacientes com dores. Se o possível uso de eletricidade no Egito Antigo já te deixou surpreso, é melhor você se preparar para conhecer as chamadas casas de gelo. Encontradas na cidade de Abarku, localizada no Irã, essas construções datam de 400 anos antes de Cristo e eram usadas para manter os alimentos dos nobres da antiga cidade em baixas temperaturas. Isso mesmo! Como o próprio nome indica, essas estruturas eram usadas como geladeiras gigantes. As casas eram construídas em um formato cônico, usando o material composto por argila, clara de ovo, cal, areia e até pelo de cabra. Essa mistura garantia a vedação do espaço, que se tornava resistente à transferência de calor, ainda que ficasse em meio ao deserto. Segundo pesquisadores, essa tática dava tão certo que era possível preservar gelo dentro dessa estrutura, mesmo durante os dias mais quentes de verão. Você se lembra da famosa profecia de que o nosso mundo chegaria ao fim em 2012? Toda essa história começou graças à suposição de que um calendário maia revelava uma data limite para a humanidade. Felizmente, essa interpretação estava errada. Porém, as consequências para a imagem da civilização maia foram péssimas. Bem, obviamente, esse tal calendário não foi o artefato que garantiu o lugar do povo maia nesse vídeo. Na verdade, a presença deles foi assegurada graças a um artefato arqueológico encontrado no ano de 1952, que, segundo alguns teóricos, expõe de forma óbvia a convivência desse povo com alienígenas. Hum, achou estranho? Então espera até ouvir a história completa. Esse tal artefato se trata da lápide do túmulo de um antigo imperador do povo maia, com o nome de Pakal. Esse governante reinou por cerca de 68 anos e, após a sua morte, foi enterrado com toda a pompa possível, inclusive com uma máscara de jade cobrindo seu rosto. Porém, o objeto que mais chamou a atenção no local de descanso do homem foi a sua própria lápide, que conta com alguns desenhos e inscrições interessantes em sua composição. Essas gravuras chamaram a atenção por lembrarem vagamente o interior de uma espécie de nave alienígena, mesmo que essa lembrança seja bem vaga. Isso foi o suficiente para fomentar a criação de várias teorias que tentam comprovar uma possível ligação entre a antiga civilização maia e os povos alienígenas. A nossa próxima parada fica bem pertinho aqui do Brasil, no grande deserto de Nazca, localizado no Peru. Essa região poderia ter sido apenas mais uma porção de terra árida em nosso planeta. Contudo, o esforço dos povos que viveram lá há milhares de anos evitou que essa possibilidade se tornasse uma realidade. Em 1927, graças à evolução do mercado de transporte aéreo, pessoas perceberam, pela primeira vez, em toda a sua magnitude, gigantescos desenhos escavados no chão do deserto de Nazca. Algumas dessas figuras alcançavam até 100 metros de comprimento, ou seja, só poderiam ser contempladas por inteiro por alguém que estivesse a uma boa altura. Além disso, a variedade dessas criações era assombrosa, com os desenhos ocupando uma área de 450 quilômetros quadrados. O interesse pelas gravuras foi instantâneo e várias expedições foram realizadas até o deserto. Essas pesquisas descobriram que as figuras eram criadas a partir da remoção das rochas negras que cobriam o chão do local, que revelava a areia branca por baixo. O contraste formado garantia a criação dos chamados geoglifos, que poderiam retratar desde animais até figuras humanoides desempenhando atividades comuns da época. Agora, que tal mais um artefato encontrado aqui na América? Você provavelmente conhece a Costa Rica como um destino turístico desejado. Bom, e bem, essa percepção não está errada. Porém, qualquer viagem ao país que não inclua uma visita aos seus famosos sítios arqueológicos não vai estar completa. Nesses locais, você vai conhecer um dos maiores mistérios envolvendo os povos que habitaram o país milhares de anos atrás. As famosas e intrigantes rochas redondas. Essas pedras foram encontradas em 1930 por um grupo de trabalhadores que estava limpando uma região da floresta na cidade de Pontarenas. E, desde então, fazem parte da cultura do país. De acordo com pesquisadores, essas rochas eram produzidas a partir da redução de pedras maiores, que eram quebradas e trabalhadas com o uso de picaretas e ferramentas de trituração. Esses artefatos eram usados como símbolos de força e poder das tribos que ocupavam a região. Ou seja, quanto mais pedras redondas, uma tribo tivesse, mas bem-sucedida ela era. Por fim, chegamos à cidade perdida de Sanxingdui, que existiu milhares de anos atrás no interior da China. A descoberta dessa civilização aconteceu ao acaso, quando um grupo de trabalhadoras de uma fábrica de tijolos encontrou um poço que estava recheado de peças feitas de cerâmica, bronze e até mesmo jade. Um verdadeiro tesouro. Esses artefatos foram analisados e pesquisadores descobriram que eles provavelmente tinham sido produzidos milhares de anos atrás por moradores de uma cidade que já não existia mais. A descoberta motivou a realização de várias escavações pelo local, o que resultou no encontro de outras peças que teriam sido fabricadas durante o mesmo período. A revelação desses achados arqueológicos foi tão importante que os historiadores chineses precisaram revisar a história daquela região. é que, segundo os registros disponíveis na época, nunca existiu ali uma sociedade evoluída o suficiente para produzir peças como as que foram encontradas, principalmente porque elas eram diferentes de qualquer coisa que tenha sido produzida no país durante aquela época. Atualmente, esses artefatos podem ser observados no Museu de Shenzhen Gidui, na cidade de Guanghan. O local foi inaugurado em 1997 justamente com o objetivo de exibir esses achados. Mais de 3 bilhões de pessoas já andaram pelos corredores do prédio desde a sua inauguração. As peças também já foram exibidas em países como Japão, França e Inglaterra. Você já conhecia alguns desses achados? Qual deles chamou mais a sua atenção? Quero ver a sua resposta nos comentários. Agradeço a sua companhia e te espero no próximo vídeo. Ok? Um grande abraço. Tchau.